O presidente Renan Calheiros anunciou, vai propor ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, criar uma comissão mista para acelerar a análise de propostas mais urgentes de interesse do Brasil. Para que nós possamos levar essas sugestões do Senado Federal à Câmara dos Deputados, com o propósito de que nós possamos, a partir dessa conversa, estabelecer uma pauta mínima expressa que possa andar com velocidade, tanto aqui no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Nós continuamos a ter à sociedade também muita preocupação sobre o que vai acontecer, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, e é fundamental que cada um de nós faça a sua parte. Seria uma comissão semelhante à Agenda Brasil do Senado, criada no ano passado com a tarefa de votar soluções para a crise econômica. A comissão mista é para impedir que essas propostas fiquem paradas em uma das casas. Aos jornalistas, Renan defendeu a votação rápida do projeto que regulamenta a terceirização. Nós temos um compromisso de apreciar aqui no Senado essa matéria até o final do semestre. Essa matéria, ela vai não liberar geral, como muitos pensam, mas ela vai, pelo menos nesse primeiro passo, regulamentar os 13 milhões de trabalhadores existentes. A senadora Gleice Hoffman elogiou a iniciativa. Acho que é uma boa proposta. É claro que nós vamos ter que trabalhar muito para que ela aconteça. Não é uma situação fácil porque não faz parte da cultura do Congresso. Muitas vezes o Senado vota a matéria, vai para a Câmara e fica lá dormindo nos escaninhos da Câmara. E isso é ruim para o país. O que acarreta isso? O Executivo acaba mandando medida provisória. Nós não estamos aqui numa queda de braços. Nós estamos, ambas as casas, para ajudar o país.